Música Água de bebê, beberá, que nem água de coco O cheiro de querer, camarada, é perfume no corpo Que nem água de coco, beberá, é perfume no corpo Camarada, pra quem é bem chegado, camarada Pra quem chega, pensando o chamar, comer, vou viver Água de bebê, beberá, que nem água de coco O cheiro de querer, camarada, é perfume no corpo Pra quem gosta do vento, que entrará Pra quem gosta de chuva, choverá Pra quem gosta de lua, lua, ará Pra quem quer de aclar, do som virá Gosto de ficar imaginando que os teus olhos me perdem Gosto de ficar nessa preguiça, espreguiçando de amor Gosto de ficar adivinhando que os teus olhos refletem Até o lado a vida fica mais bonita, não tem choro nem dor Como é bom viver Gosto de ficar adivinhando que os teus olhos refletem Tchau.